largar nela foi pegando a linha agora nossa só bateu velho o louco essa raia tá chave tá puxando olha tá puxando demais ela é uma hora da faca a outra linda embora eu vou atrás eu vou atrás não vai pra cá eu vou atrás eu vou na linha sai 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 moleque a cerca mano não acredito quem pegou quem pegou tira pano perto de tesoura de 3 mano na moral na moral não na moral de 3 de 3 pra ser justo pano perto de 3 vai vai vem tirar aqui perto parou parou vem cá aqui perto aqui perto a galera um pegou um falou que pegou o outro falou que é o outro que pegou vamos ver nossa aqui embora de novo ó de 3 pedra papel tiso ganhei uma um seu tesou ganhei pera papel tiso ganhei 3 e vai lá eu te dou um pipa vai lá te dou um pipa beleza moleque aí você me dá uma rabiola beleza da hora moleque zica né ela ó cadê o louco vai embora aquela lá vai embora catolinha aba qual catolinha aba dela essa aqui ó vai embora foi foi essa aqui ó foi uma traje da xepa uma traje da xepa uma dá uma traje uma traje uma tie uma View Riachup e já passou tá marcando olha o pechal Nossa, parou, hein, Barça? Os caras que cobravam, ele levaram. Parou 200 quilômetros de hora. Já era. Pô, caô, porque eu digo, chegou. Errou o cagonete, ela escapou, escapou. Ela ia embora. Olha, olha, está vindo outra. Aqui vindo uma raia de novo, ó. O outro trompo. Eu tinha que ter gravado. O outro trompo. O outro trompo. O outro trompo. O moleque não voa aqui, galera. O cara que está vindo um monte de pipa aqui, ó. Vai cá. Ó, depois fico olhando, hein. Ô, qual que é a música? Canta aí. Ô, caô, caô. Já parou. Errou o cagonete. É nóis. É nóis. Aí, galera. Uhul. Moscou. Nem tira, nem tira. Ó, se acontecer isso na sua cidade, deixa lá, mano. Liga pra CPFL, liga pra... Certo de energia da sua cidade, pra eles tirarem. Boa, olha lá, ó. Só na rodadinha. Nossa, cara. Caraca, mano. Olha o vento que tá. Olha que eu overguei aqui, galera. É nóis. Pode ir pra... Segura aqui. Olha ele embora, lotada. Olha ele embora, lotada. Você vai acompanhar o relógio. Tá vendo aquela pupa lá, ó? Nossa, olha que imagem linda. Olha que céu lindo, galera, lá atrás. Glória a Deus. Tá vendo lá, ó? Olha o tamanho desse aqui. Joga, 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 joga. Vai, 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 vai. Joga, 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 joga. Oberdão, o que é que vai? Joga, 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 joga. Tá, tá da hora, hein? Tá, tá da hora, tá da hora, tá da hora? Ei, Luciano, você ajuda esses caras, Luciano. Aí, ó, pega essa rosinha pra pegar. Amém. 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 Aliás. Amém. Sentir para passar. Aqui está o local de crédito. Amém. Cada semana estava correta! Foi lá no chão, hein, Diego? E aí? E aí? Ah, pelão! Aê! Grava agora! Não, eu quis nem terminar, tem que seguir, seguir! Ah, foi! Ah, foi! Tava na cara, galera! O que a gente quer cortar agora, né? Verdade! Mas cortou bem, Diego, cortou uns três! Cortou uns três, cortou uns três! Para aí, pode parar! E aí, cara, sossego? Sossego, eu vou meter um relo em vocês, rapaz! O que, o que, rapaz? O que, o que, rapaz? O que é o Wilson? Chama o Wilson lá, vi! Aê, não vinha à toa de mobilégia aqui pra tomar relo não, certo? Entendeu, irmão? E dá esse óculos aí também! Você já tá no ar? Já era? Tá no ar? Vou erguer um grandão ali, ó! Tá no ar, que eu botou lá no meio! Valeu! Esse aqui não é combinou, né? Ah, dá esse óculos pra mim! Ah, dá esse óculos pra mim, por favor! Nossa, dá esse óculos pra mim, por favor! Ah, por favor! Ah, por favor! Vai, tá o meu, tá o outro! Ó, ó, vamos trocar! Vamos trocar! Vamos trocar! Ó, ó! Tá lendo! Ó, parça, dá uma hora, hein! Tá lendo! Valeu! Vamos trocar aqui! Não vai ver ali, ó! Vamos lá! Eu gosto de ver a cor forte, pra quando eu cortar pra lá ficar aparecendo da hora no vídeo, É, deixa eu ver se você vai cortar a parada mesmo! Ah! 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 Tchau! Se tiver pra dar aí! É nóis! Aí, ó! O mergão desce aí, parça, quase igual! Valeu! É nóis! Vamos merguer, Marco? Bora! Passou da hora, né? Bora! Reforçar a linha, mano, né? Essa da rabiola aqui, não sei se dá tão... Que reforçar a linha, rapaz! Que a tecnologia da Peppa Pig! Reforçar nada aí não! Aí, galera! O vídeo anterior que vocês assistiu, foi o vídeo do Pipa do Henrique! E agora, vou cortar! Vamos ver quantas que eu vou cortar, né? Tô aqui com a galera aqui, ó! De Moarama, mas também o Luciano Tatu lá, de José Bonifácio! Ô! José Bonifácio não! Qual cidade? Cortou uma? Ô, Luciano, qual cidade você é mesmo? Sou de Mendonça, mano! De Mendonça, é isso aí! Vamos curtir o lazer, isso aí, galera! O vento tá bom, a gente tá sentindo o vento passando! É nóis! É nóis, molecote? É nóis! Que tá! Vamos erguer! E aí, Baiano, vamos tirar ela! Vamos agora! Body build! Faz aí, faz a pose aí! Eu! Vou cortar! É, vai, vamos ver! É nóis! Aí, ó galera, que eu vou erguer agora! Pare! Lembrando que aqui é um loteamento novo, ainda tá um loteando! Por isso que a gente tá erguendo aqui, tá? Não passa carro, não passa moto! Nossa, cara! Esfatiou o maluco! O que que foi? Olha o cara lá! Olha lá o cara lá! Luciano! Luciano! Você vai ver! Aqui na rua! Terezinha Aparecida de Santo Souza! De Souza! Você vai ver! Que churgui! Fala! Vem! 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 Fala! Segura aqui que tá gravando já! Fala! Segura aqui que tá gravando! Não mexe na lente! Tá gravando! Tá gravando? Tá 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 Ah Aí ó galera, quebrou a vareta Ah, você é louco, mano, vai gravar, velho Vai gravar, vai gravar, vai gravar Vai gravar, vai gravar, vai gravar Olha lá galera, na chuva, olha lá, aconteceu com a raia do cara Olha lá, na chuva, mano Olha aí, cortou a parou, galera Na chuva, aí aconteceu Olha aí, olha aí Nossa, Luciano, e agora? Olha aí, tá no arco Falou, vai morrer minha câmera Tchau, tchau, tá chovendo! E aí galera É nóis, dá um salve Começou a chover, hein rapaziada É nóis Uhul Nossa, rapaz, dá onde eu sou É Dá onde o vento me levar, mano Nossa, moleque, dentro da hora Tem que botar, mano Tem que ser correndo, bicho é um chapa, mano Dá um salve Salve É nóis, Luizito Soares É nóis Aí galera, depois da chuva Vem aquele dia lindo Vem aquele dia lindo, sai o arco-íris Aí sai o relé Sai o relé É nóis, moleque É nóis, André que tá Toca aí Olha aqui Esse daqui Aí, sem maldade Daqui um mês vai crescer, pipa aí Porque ele plantou, tá plantando Tá plantando É nóis É nóis Isso, ela vai me bater Aí galera Nós só de boa aqui, ó Passou a chuva Vamos erguer ou não vamos depois? Tamo junto, é nóis Tá ligado Vamos dançar aí, vamos dançar aí Como é que é? Acabou o caô? Vai isquinho Aí rapaziada, viemos aqui depois do campeonato Ele foi o que sorteou as pipa lá Subiu lá em cima da caixa d'água, valeu? Da hora nós vem aqui em Pinabinho Qual que você chama, é? Juninho Valeu Juninho E o filho do Juninho? Aê, salve O Juninho dois? Como é que você chama? Enzo O Enzo E aqui tá o? Caí Caí que segue o líder lá E você, molecote? E o Thierry meu parceiro Lembrando que eu não sou Santista, hein? E você meu parceiro, como é que você chama? O Alisson O Alisson que é tio do? O Enzo Você é tio do Enzo? Aham Ele é seu tio, Enzo? E você é irmão do? Juninho Aham Da hora, molecote, é nóis Pé Pode crer Vamos erguer, hein? Valeu Juninho Valeu, filho E aí, Arthur? Aê, galera Beleza, Arthur? Hoje é dia de picotar, vou cortar e ia parar Ela cagou, né? Ela cagou, né? E o pai dele aqui Tá tudo junto, boa, é nóis O Willian Boa Willian, brigadão, hein, Willian Tirando o Nascer com o filho aí Brigadão, viu, Arthur? Toca aí, moleque Falhou Eita, pega Tchau Aí, galera O Rei da Xepa chegou aqui, ó Pegou um par Mano, qual que é a estratégia que você usou pra pegar um monte de pipa? Correr Você não quer revelar o segredo, né? Correr? É, correr É, você tá em forma, parça, é isso mesmo Parabéns, viu, molecote Toma, Gustavo Esse aí, ó Olha esse aqui também, que legal Nossa, que pipa que é essa aqui? Ah, esse pipa é de guardar na bolsa, né? Olha o jeito que ele é, galera Ele droba Ó, é o pipa que dobra Ele dobra, ó Ó, uma pipa desse aqui Não sei se vocês lembram, uma orelha de gato desse Quem lembra, galera? Tá no vídeo aí Ó, eu vou erguer esse aqui, ó Valeu, Marco Tecnologia do Limão Maduro Os cara vai cair e já vai Fala aí, Gabriel É Só salve Fala aí, molecote Só salve Digo nódo aqui em Monte Aprazível Ô, aqui em... O Barana Qual a cidade aqui? O Barana É nóis O Barana Só relo Tchau Tchau Tchau